Fala galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta com mais um vídeo no canal Vamos conferir aqui, Death Gen Fighter 4 New York The Takeover Caraca, olha o tamanho desse título Quem é da época de Playstation 2 com certeza jogou esse game Um jogo em qual você tem famosos cantores famosos do hip hop lutando, degladeando entre si Beleza, bora que uma batalha normal Eu estou jogando no PC, mas você pode jogar no celular Tem algumas músicas que dão aquela nostalgia Eu vou ter que abaixar o volume delas, porque eu vou tomar copyright Então, conto com a compreensão de tudo, beleza? Vamos ver um Ah lá galera, se liga Se liga meus parceiros Quem aí é dessa época? Quem jogou esse game aqui? Esse aqui é a versão de PSP, como eu falei, estou jogando PPSS, PP No computador Então Tá aqui Muita gente é dessa época Hoje infelizmente seria quase impossível de ter alguns jogos como esse, por exemplo Por questão de direito de imagem, direito autoral e tudo mais Entendeu? Então Bora lá Conferir Então hoje é praticamente impossível de ter algum jogo nesse sentido Caraca O visual está bem, hein Eu não lembro qual a resolução que está É, tirando os carinha lá atrás Oxi Não, peraí Qual que sou eu? Ah, tá Vamos aqui, eu sou esse Blaze aqui Toma Toma Tipo briga de rua, tá ligado? Não Não, 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 não Não, 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 não Aí Toma, trouxão Toma Aí Toma, eles Levanta Quero ver você levantando Toma Toma Se liga Zangue F Nossa Ah não Essa parte de apertar o botão rapidão Vai, vai, vai Qual que defende nessa bodega aqui? Nossa Na hora o cara levantou Ah não, velho Ah não Ah não Ah não Tome, tom Tome, tom Zangue F Filhos, toma Toma Aí, ó Especial Tome o especial Não, não, não Não Tome ele de novo Zangue F Filhos Toma Mais um Mais um Ah não Ah não Ah, achou que ia dar certo, né Ó Ah, esse golpe aqui Toma, rasteirinha Toma 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 Aí, ó Pra acabar de vez K Um pouco também Tem que ter colocado pra baixo ali Bronx, Queens Agora Queens O corpo do nosso carinha Ó Que humilde A gente cria o personagem Aqui, tá vendo? Aqui, galera A gente vai pro mapa Não, escolhe onde a gente quer ir Vamos ver aqui, ó Bora lá Eita, filho da peste É Aí ali em cima, ó Vocês podem ver que agora fica o nosso nome Toma 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 Ah, safado Aí, se não me engano, no modo versus lá Agora, como a gente tem o nosso personagem A gente consegue escolher ele também Caraca, velho Esse carinha aqui é chato, hein Vai de base agora, ó Como é que tem essas defesas aí? Eu tenho que pegar as mães Não, safado Não, 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 não Ele tá recuperando, velho Não, cara Levata Toma Toma, toma Ah, safado Levanta, 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 levanta Ah, mano Tem muito macetinho que dá pra fazer Tem que ter as mães aí e vai saber Levanta, cara Ah, mano, por que que não levanta essa merda? Morri Fui de base Nossa 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 É, e assim terminamos Pra jogar é muito simples Como eu já mostrei pra vocês Vocês veem Vai criar uma pasta com seus jogos Beleza A minha que é GamesPP É, GamesPSP Você tem que ter o jogo em formato ISO ou CSO Como eu estou mostrando aqui pra vocês Metal Slug, por exemplo, tá em formato CSO O Defiance tá em formato ISO Tranquilo Que é arquivo de imagem É, se tiver em RAS tem que extrair E eles precisam estar nesses formatos Você vai abrir seu emulador E Se você já tiver selecionado sua pasta Ele já vai aparecer aqui No caso a minha GamesPSP Se não, você vai vir procurar Vai vir aqui em No seu computador E vai selecionar a pasta A minha tá aqui, ó GamesPSP Ok Os jogos aparecem aqui Se não aparecer Você vem nessa Já tinha que atualizar E o game aparece aqui Depois é só você Abrir ele Tranquilo? No mais é isso Tamo junto Fiquem com Deus Deus abençoe Até a próxima Valeu Falou Fui